O vereador Almir Fernando lamentou a extinção de zonas eleitorais no Recife. Ele disse que a redução é prejudicial para os eleitores e pode provocar confusão na hora do voto. A gente já sabe, já está intervendo que vai dar um alto mútuo no dia da eleição, essas mudanças. Além disso aí, de trazer prejuízo para o eleitor, ele traz grande prejuízo para os juízes, para os promotores e para os funcionários e vai gerar desemprego. Nós vivemos hoje num país onde temos mais de 15 milhões de desempregados e o TSE está ajudando a aumentar o número de desempregados que eles vão ter que demitir. Estão diminuindo as zonas eleitorais, estão diminuindo as sessões. Então, vão diminuir o número de funcionários. Além da gente, dos próprios eleitores, ter que estar participando das eleições de filas quilométricas. Se vai diminuir o número de zonas, vai diminuir. E estão ampliando. Antes, o mínimo de eleitores era de 80, agora tem que ser de 100 mil eleitores por cada zona eleitoral. Então, a gente está vendo que isso aí vai trazer um grande prejuízo, não traz nenhuma economia. E se trouxer essa economia, é uma economia que não traz nenhum, ajuda em nada. Só faz prejudicar aos funcionários, aos eleitores e nós que somos candidatos, que sabemos que não temos que deslocar. Mas, nesse sentido, teremos que ajudar para que os eleitores, pelo menos, possam ter seu título de eleitores. Antes, a gente tinha, vereador Ricardo Cruz, a descentralização das eleições. A zona 151 tinha o cartão eleitoral e a nona aqui em Água Fria. Elas foram extintas, estão todas agora. O próprio 148 também foi extinta, lá perto de Jardim São Paulo, no Bungi, por ali. Foi extinta também, estão todas agora. Todas as ondas eleitorais estão centralizadas lá, ali no Forte Cinco Pontas. Então, infelizmente, está trazendo esse prejuízo. E, com certeza, se não houver divulgação e não houver nenhuma orientação aos eleitores, vai ser um grande tumulto, não só antes, mas durante as eleições. Muito obrigado.